A Valmar Chiori pode ser uma perua para a maioria das pessoas, mas olhem essa aula que ela dá sobre empreendedorismo. Tem que primeiro observar que não é o que você tem, é o que o outro precisa. O meu segredo foi esse. Meu primeiro contrato que eu assinei, eu cheguei lá e falei, escuta, eu sou Valmar Chiori, sou dona da Valmar e tal. Ele perguntou, quantos caminhões você tem? Sabe o que eu disse a ele? Quantos você precisa? Eu assinei um contrato, sabe quantos caminhões eu tinha? Um. Eu assinei um contrato com ele e falei, preciso de 20. Pois é, se me dá 20 dias, aí eu fui atrás, terceirizar, gente. Vamos terceirizar, peguei caminhões do meu pai, do meu tio, do avô, do apagaio, amigos e consegui meu primeiro contrato. Então tá aí, primeira dica para você, não é o que você tem, é o que o outro precisa.